Quando o MC de fora cola em uma batalha e acaba destruindo os MCs da casa E hoje em dia acontece muito isso, vários MCs de fora um cola na batalha Ainda mais nessas batalhas conhecidas Como por exemplo a batalha da aldeia que sempre está colando MCs novos, MCs de fora Como por exemplo o Jaya, ele chegou lá, ganhou bastante reconhecimento Aí depois voltou para casa, aí voltou de novo e praticamente quase toda semana ele está lá na batalha da aldeia Chegando aos finais de várias batalhas Inclusive foi campeão da ótima edição também da batalha da aldeia E colam sempre vários MCs, ainda mais nessas edições especiais O Chris nessas edições especiais ele sempre está presente E na maioria das vezes ele manda super bem E é isso, temos vídeo todos os dias e sem mais delongas, bora pro vídeo Eu sim vou chorar, vou manter minha trajetória Vou chorar, novamente eu levei minha vitória Olha como que eu faço menininho Ele chama o Zandril, eu não preciso, te derroto sozinho Aí, se eu me derroto sozinho eu sou ligeiro Pra ganhar, irmão, você tem que chamar o seu estado inteiro Aí, você falou que é vitória, poesia Você sai com a vitória, enquanto eu saio com a Maria Isso é mentira, mando no improvisado Tanto é mentira que eu que vim batalhar aqui no teu estado Essa que é a diferença, sua fraude Te ganho tanto que a própria plateia vem aqui e me aplaude Tá, você vê no meu estado, realmente Agora eu vou mostrar, irmão, que ser um é serpente Eu não vou no seu estado, mano, argumento Com MC que é bosta, eu nem perco meu tempo Ele é meu pé de um tempo, tranquilo, subo no pódio Freestyle que não para, independente do relógio Aí, riu-maque sem desvio Dane-se qual o estado tu pertence, hip-hop é do Brasil Hip-hop é do Brasil, realmente, na moral Não é só do Brasil, hip-hop é universal Eu falei que hip é universal, seu vacilão Te ganho no Brasil e até em outra dimensão Em outra dimensão, não, essa cê não ganha Por isso que agora, na rima você apanha Falou de universal, você comece folha Vai para a gravadora enquanto eu venço essa batalha Vai, diz colacho, nessa batida aí ainda faço fria O Kleber Bambam, te bato ainda, falo bi Sabe, mano, que eu chego nesse assunto Esse é o rap e o conjunto Mike, que satisfação Sabe que cê disse que é a lenda Mas pra ser algo, por favor, primeiro aprenda Esse é o Mike, mas parece que ele não transmite Pra ser a lenda, não chega aos pés do Will Smith Kleber Bambam, você dá pala O monstro que tá com medo e o monstro que saiu da jaula Aê, cê sabe que seu cérebro é minúsculo Isso daqui, meu mano, é só água com músculo Aê, ele falou que faz beard Ele falou que faz beard Sua rima é vazia, a radioativa é de chernobyl Pode falar, água com músculo E aqui, que é um cérebro minúsculo Cê sabe, mano, que não é água com músculo É que na tua mente é tão fértil que deve passar um molúsculo A rima que não apoita O cérebro é minúsculo E como consegue armazenar tanta coisa Aê, é isso, meu mano O tamanho não importa Então não venha descartar com essas ideias tortas A ideia não é torta, tem que ter habilidade Um pendrive é pequeno, mas tem muita capacidade Por isso que eu te digo, a questão é de inovar Se você não faz isso, então hoje vai reprovar Tio, essa aqui é a levada A sua mente é um pendrive Um tera de decorada Se põe o meu círculo Por prazo, ele cita na parada Não cita o próprio nome Porque não vale nada Sinceramente, isso é falta de referência Tem que entender que MC é mestre de consciência Mas que isso hoje não cita o meu nada Opiniões É que se é rap eu tenho minhas próprias inspirações Se você não me desculpa A rima eu te tiro Eu faço o meu, mas tem os mano que eu me inspiro Tudo bem, parceiro, mas se acostuma Eu também tenho inspiração Só que você nunca vai ser uma E você toma com isso O que você fala O conteúdo é sempre límico por isso Mas eu não quero que você se inspire Em mim, seja uma filha de retardado Porque se não me seguirá muito mal representado A rima eu te tiro Não se desculpa Mas agora você tá bem virado Mas tudo bem, não tem toque é um Então quieto, faça Claro que eu não vou me inspirar Eu não vim em relato, macho Então cuidado com aquilo que você vem produzir Porque o soldado sempre vai ser regressivo Falou de faixa Não tudo bem, agora não tem elo Não é faixa, é faixa de pedestre Agora eu te atropelo Aprende a fazer Tudo bem na batida Eu faço elo Que esse elo é da minha vida É o elo da sua vida Mas eu faço o recado A mente tá perdida Igual o boy alcoolizado Cê levantou o Playstation agora na batida Tá ligado mano, eu vou te dizer Só que Tavi vai chegar, você sabe Que eu vou mandando aqui no proceder Cê levantou o Playstation na teta Sabe que agora Tavi não te atura Você só foi, lá girou a roleta Ganhou o jogo da vida Só que pra tua vida é dura Ei Ei Sabe que agora a vida é dura Mas cê tá fudido Mano, que é resiste, vida dura Mano, na vida a gente tanto passa Tem que fura Mano Sabe que eu te bato nessa rima Sabe que agora, meu mano, até o fim Sabe por que ele tá bravo O Yuji negou o Playstation lá pro Tavi Mas o Tavão tanto bate até que fura Só que liga a caça e caô Pedra Tanto bate até que fura Só que a pega esse cara fumou Oh, tá ligado né, meu mano É a frase desse sequela A frase motivacional dele Se tiver que pegar o caminho Pega e fuma ela Quase ideia Ele acha que agora, mano Rima não vai ter regime Na verdade, mano Tá ligado que agora Meu nível tá vindo Mano, nunca subestime Sabe por que? Essa aqui é as ideia Se acha que a vida é o Telecine Cê tá se achando que é o Zico Acha que vai fumar um crack Vai se tornar o crack do time Nunca subestime Agora não se esquece Olha pra minha cara Sou criança Começo a fazer freestyle E matei o integrante do BTS Oh, me tá merendolo Se liga aqui na fita Tá ligado Agora que eu te espanco Oh, você não tá rico Mas se é que eu sou de time Mano, cê fica no banco Ei, mano Tá ligado que agora Eu vou rimando com certeza Mano, agora eu te mato com a calma Olha pra minha cara Eu sou uma criança Você vai chegar na minha criança Se eu virar alma Mano, porque a pureza É da alma de criança Sabe que agora é o versado A pureza tem criança na alma Igual o menino do pijama listrado Só que cê sabe né, mano Agora que eu te prova que truta Eu não escuto sua alma Eu faço o verso Sua alma é que me escuta Oh, me tá ligado Vai, oh Fazendo freestyle Mano, sabe que na minha mente Você pode sair Porque eu falei de dente É tipo de dente De leite Na batalha Hoje cê cai Fazendo improvisação Sabe que comigo não arruma não Seu talento humano é dia não Nasce seu crânio Hoje eu faço a extração Nesse caso cê falou de leite Mas sua rima é por ignorância Se eu fico é leite Você perde teu azeite Sua rima é tão fraca Lá que tose intolerância Oh, me tá Oh, me tá Não, não, não Não, não Não, 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 não, não Você tá ligado que na batalha Cê cometeu engano? Quer falar de tolerância? Eu sou um nan Toma o último papo reto do ano Você sabe muito bem, meu mano Aqui não entrose Você sabe que eu tô tipo de pack O cutman não tem intolerância Contra as rimas do pack Justamente, mas Infelizmente não esperaria que isso cê falasse Você tem intolerância à minha rima Mas é tão intolerância Que isso nem importasse Já que você até falou de dente Mas, calma Que você perde nesse combate Sua assunto é dente Sua rima é a mente Você vai virar sorriso Porque o meu é Colgate Muito legal, meu mano Mas aqui na batalha se arrasta Tá falando de Colgate Porque rima decorada Você trouxe na sua pasta Você sabe muito bem, meu mano Agora eu rato Porque eu não sou pastor Mas hoje eu corto Essa ovelha desse pasta Pena que O mundo não gira Em torno da sua percepção Ok Já que cê fala de Colgate Minha rima não é pasta Mas meu verso é triflação Eu sei Saber que você não rima bem Com certeza agora Camarado Black tá vivo Nesse caso aqui A minha rima não é pasta Hoje eu vou matar o cut Então é queima de arquivo A migração Já é, seu flow é bom Mano, eu tô de sarcasmo Você rima assim Você pula assim Parece uma puta Tenho orgasmo Cê tá ligado, meu mano Só rima Cê sabe, né Vangloriosa Hoje o Pantera Negra Vai matar logo A Pantera Cor-de-Rosa Só meu pivete cê para Nessa aqui cê tá fudido Claro que parece orgasmo Quando eu rima Eu dou os prazer pros ouvido Você não consegue fazer Como eu faço, mano Cê sabe que aqui Você não arruma briga Não é Pantera Cor-de-Rosa Mano, hoje eu sou o Tamanduá E você não passa de uma pormiga Na moral, meu mano Você tá ligado Que a rima é operante e disciplina Ele falou de Tamanduá Só que mano Nem os seus amigos Tá amando a sua rima Pô, na moral Na moral Você tá ligado Que o Mac no combate Cê não rebate, meu mano Porque cê sabe Que eu sou muito fatal Na moral Tá ligado, mano Que aqui você é manca Na verdade não tá Amando minha rima Eu sou o Tamanduá Cê levanta a bandeira branca Então você pega Veja e se segura Na verdade tá ligado Que você é agora do caminho E o que ele tá falando De amigo inteiro estadual Você ganhou faculdade Amiguinho Quando ele rima Ele fala Ya, ya Essa que a rinha Ya, ya Você parece o meu irmão Brincando de espadinha Ei, meu nome Mano, você tá ligado Que eu vou matando agora Esse MC Ya, ya Você tá achando Que cê tá rimando Tempo que cê é o Jet Li Eu falo ya Mas se quiser mano Eu falo you Eu sou irmão Brincando de espadinha Só que eu cresceu O Mac é Excalipu Viu como é que Se eu não pego Ele fala Space Jam Ele é Space Jam Iludido Tá com o rádio esperando O navio do Jornal da Tônia Brrra, 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 brrra Irmão cê fala de insônia Vou abrir um roubo Pra ser maior Que o buraco Da camada de ozônio Ou da mata ozônia Rap louco mesmo Tu é um beck com amônia Foi me corrigir E fez pior ainda Por isso que agora Essa burrice não é bem-vinda Fala brrra, brrra, brrra Eu sou eficaz Ele falou Tu perna longa Ebolando Parecendo com tais Brrra, brrra, brrra Eu te suei A rima é bem-vinda Tua língua é mais enrolada Que os bops da dona Florinda Tranquilidade Eu sigo Florindo E eu te mato Vagabundo sorrindo Criativo pra caralho Eu tenho o que admitir Só que não Meu mano Só pensou Eu não vou persistir É dona Florinda Só que esse cara Dão fuga Dona Florinda Quando ele chega Corre o seu madruga Corre o seu madruga Na batida É só a vela Se você fecha a porta O parceiro Eu pula a janela E na batida No rap Toma um couro Fica na parede Chorando Olá tesouro Olá tesouro Tudo bem Eu vou rimando sábio Eu vou além Ele pula com a janela Só que ele se esconde Só pula com força Pra cair onde Eu nem digo aonde Eu nem digo aonde Eu nem digo aonde Parceiro Entendimento Essa foi longe E eu vou na pista Eu não digo aonde Você acha que é o camisa 10 E o Naui Tá portando a 11 E chegando ao final De mais um vídeo Família Espero que vocês tenham gostado Caso você tenha curtido Deixa aqui like Compartilha pra geral Que vai dar uma força Muito grande pra gente aqui E o sinal de batalhas também E nesse vídeo Vimos aqueles MCs de fora Colando na batalha E amassando os MCs da casa Como por exemplo O Jaya Que ganhou várias edições Fez várias batalhas épocas Juntamente com o Black Que colou na batalha da aldeia E destruiu geral também Não só os MCs da casa Mas todos os MCs que colaram lá O Black e o Jaya Conseguiram destruir Nesses últimos dias E na batalha da aldeia Já colou vários e vários MCs Eu acho que é a roda Que mais recebeu MCs de fora Porque cada semana Tem um MC novo lá O MC de fora Que com certeza Rima muito bem E traz uma cultura Diferente pra dentro das batalhas E é muito massa De assistir E diz aí Qual MC de fora Que você viu Que amassou os MCs da casa Sem dói e piedade O Cesar também Quase todas as vezes Que ele colou na batalha da aldeia Ele consegue ganhar E é isso Espero nos vídeos novos aqui Não esqueça Vídeos novos super épicos E é isso Tamo junto Falou